Jesus é filho de Deus Jesus pode ser nosso irmão quando nós aceitamos o sacrifício que ele fez na cruz e que ele morreu por nós e ressuscitou e aí nós nos tornamos filhos de Deus e irmãos de Jesus mas Jesus não é pai, Deus é o pai, ele fez foi ele que enviou Jesus